Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento, para fazer uma análise muito tranquila, da Odontoprev, uma operação que roda, feita em reloginho, preço desconta pura e simplesmente por psicológico abalado do mercado. A operação de planos odontológicos, a gente já teve operações anteriores feitas aqui, essa daqui é a mais recente, está o ativo descontado versus operacional financeiro, uma evolução, especialmente a consistência da operação que sempre entrega muito próximo de uma operação com muita qualidade, realidade, então a operação ainda com preço descasado da realidade, algum nível de recuperação desde a última análise, como a gente consegue ver aí na tela, mas não o suficiente para mim. Uma vez que eu vejo a operação rodando como um reloginho, setteres páribos, tudo mais constante, para mim é necessário pelo menos uns R$15,00, como a gente vê no pico, estava em R$13,30 aproximadamente, eu não tenho qualquer interesse em liquidar isso aqui antes dos R$15,00, mas com vários seguidores do canal embolsando lucro nesse meio período com percentuais de lucro bem positivos, como a gente pode ver ali que bateu no máximo versus a análise anterior, bateu ali acho que próximo de 60% de ganho. A queda recente pelo movimento do gado respondendo a uma recomendação de venda, então basicamente aquele negócio de Joãozinho pulou na ponte, todo mundo pula junto, não vejo como problemático e não me desencoraja a aguardar aqui recebendo o dividendo e o JCP enquanto a gente espera os R$15,00 para cima. R$15,00 ali para mim é o mínimo que eu quero, mas pode ser que a gente estenda mais. A última venda que eu fiz acho que foi nos R$15,95 e ainda esticou mais acima daquilo. A operação, operações anteriores feitas no mesmo ativo em vídeos anteriores, que estão aqui embaixo na descrição, está a mesma lógica aplicada, basicamente para quem quiser matar a curiosidade estão lá, não lembro exatamente em qual trimestre, mas estão ali todos os vídeos, é só dar uma olhadinha. Ah, pela capinha talvez dê para ver, porque pela capinha você vê se estava branquinha porque não estava no portfólio, se estava com tíquer douradinha porque estava no portfólio. Dado que eu não ancho linguiça e aqui foi mais um trimestre absolutamente alinhado e consistente, o setor continua em forte expansão, como a gente pode ver na tela, o crescimento de número da demanda pelo plano tontológico, operação estável e sólida basicamente mais do mesmo, com preço ainda descontado, receita para sinal líquida com crescimento de 9,5% versus o mesmo período do ano passado, um aumento consistente no número de vidas, se não me engano 95, 98 mil vidas, alguma coisa assim. O EBITDA ajustado com uma queda de 8,1% year-on-year versus o mesmo período do ano passado, a margem vai a 25% versus 29,8% do mesmo período do ano passado, levemente pressionado, ainda assim muito resiliente considerando o momento econômico, juros alto, pressão, questão política, fiscal e por aí vai. O lucro líquido com um crescimento de 8,9%, o que mesmo no momento pressionado mostra a capacidade de manter a rentabilidade, então um crescimento considerável. A margem, especialmente no setor desse que costuma ser mais estável, a margem de 18,5% versus 18,6%, desculpa, uma forte margem lucrativa na operação. SG&A, despesas com vendas gerais administrativas, com leve aumento, não incomoda, como vocês podem ver na tela. PDD, provisão para devedores duvidosos, estável, bem próximo do estável, em 2,7%, bem tranquilo. A sinistralidade em 41,1%, novamente alinhada, não preocupante, está o caixa líquido em 795 milhões, o que deixa a gente mais tranquilo ainda no momento de juros mais elevados, daqui é basicamente um refúgio para a capital. Sem muito a explorar, só aguardar a continuidade do retorno do preço, é só esperar o gado esquecer que foi feita uma recomendação de venda, que deve voltar tudo ao normal. A minha posição está aqui do lado, a primeira, para cliente. Eu não costumo botar a posição de cliente, mas a costeirista está ali, porque foi um preço mais caro pago do que o meu, e eu considero como se fosse minha. Então, assim, completamente tranquilo para justamente esperar retornar acima daquilo ali. Resumindo, até porque já estava acima agora há pouco. Resumindo, a operação sólida, o preço descontado, consistente de geração de lucro, que possibilita dividendos enquanto a gente aguarda o retorno disso aqui, é o básico da racionalidade. Praticamente, aqui para mim, no-brainer, não exige muito aqui o pensamento por trás, não é nada elaborado aqui. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba e vestir com sim. É só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com o melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e até amanhã com abertura de mercado logo cedo, e eu compondo a tese no final do dia. Final de semana, como sempre, mais seis análises no canal. Valeu, galera, beijão!